Oi meninas e meninos, bom dia, um bom domingo pra vocês abençoado. Olha a Mara aqui com a cara limpa. Não acordei agora, tava cuidando dos passarinhos, botei os passarinhos pra fora, né? Primeiro eu fiz o café pro seu Carlos tomar o café. A peregrina da Ana me acordou. Mara, olha, não quer que eu compre o pão? Acordei cedo. Cara de pau, ela é cara de pau. Por que não era cedo? Já ia dar nove horas, era quinze pras nove. Eu falei, você acha que ia ser cedo? Você tá vendo eu aqui na cama, mas eu já acordei há século, né? E voltei pra cama de novo. Levantei cedo e voltei pra cama de novo, né? Olhando o seu Carlos, ajudando o seu Carlos, botando a banana pra ele comer, botando o remédio pra ele tomar, a água e tudo mais. Venhando a minha acordar, dizendo que acordou cedo. Cara de pau. Eu falei, eu falei, sabe? Cara de pau. Fica até as tantas da madrugada no celular. Aí, eu tomei banho, né? Ontem, era umas nove e meia da noite, mais ou menos, tomei banho. Lavei meu cabelo, né? Aí, fiquei ali, conversando, no zap ali, né? Deixa eu botar... Vocês vão servir de tomar café comigo? Olha, eu vou tomar um café pretinho, por quê? Eu tenho um molico ali, mas não quero, porque eu vou fazer um sanduíche com pãozinho e mortadela, que eu pedi a Ana pra comprar pra gente. Olha. Hum, pensa num cheiro. Hum! Seu Carlos já tomou o café dele enquanto eu tava trocando lá a água do passarinho, botando comida. Aí, agora eu vou tomar meu café tranquilo e sossegada, por quê? Seu Carlos já tá alimentado, né? Os passarinhos estão já com a comidinha e água. Tão escutando, bebê? Então, agora eu posso tomar meu café tranquilo. Hoje é domingo, né? Ontem eu ia fazer o bolo, mas não deu pra fazer o bolo. Porque eu ainda tava no fudunço, no fudunço. Hoje eu não quero fazer muita coisa, não. Não, vou fazer um almoço bem simplesinho, né? Meninas e meninos, bem simples. Eu também mereço descansar um pouquinho, né? Tô cansada, tô hiperestressada. Né? Muita coisa pra fazer. Seu Carlos, como eu já falei, numa teimosia, abafa o caso, né? Mas, é isso. Aí eu quis tomar esse cafezinho hoje com vocês. Fala alguma coisa, Ana. Bom dia, tô indo pra minha frente. O que que tá na tua frente? Pronto, já. Bom dia. É que fim, né? Deu bom dia pra vocês, pessoal. Aí, eu vou fazer esse sanduíchezinho para mim. Onde hoje o pão tem vindo melhorzinho. Quase que ela não encontra mais pão na padaria. Porque o pão, nove horas já não tem mais. E pelo menos um pavarião, um pãozinho de sal, né? Não dá pra ir todo dia, mas quando dá, eu peço na praia ir. Porque ela agora tá no... Ai, Ana Maria, pega essa, Ana Maria. De vez em quando ela fica querendo dar uma aqui. Não querem pão de forma. Eu falei, ah, é? Se não quiser pão de forma, o problema é teu. Então, quer pão de sal? Levanta e vai buscar. Vai buscar pão. Fica fazendo... Fica fazendo... Torcendo... Olha, Ana, não querendo comer pão de forma. Eu deixo na dieta. Deixo na dieta. Eu falo pro seu Carla aí, olha. Só quer aqueles pãezinhos. Aqueles pãezinhos que eu mostro pra vocês. Quando não tem aqueles pãezinhos, não quer dar uma difícil. Não quer comer pão de forma. Ah, deixa de gracinha. Aqui não vai ficar cheio de nove horas nem dez horas aqui em casa, não. Never, não. Aí, deixa eu acabar de contar pra vocês. Aí, né, ela se fia lá no quarto. Ninguém vê cara de Ana. Fica só futucando o celular. Aí, eu fiquei ainda um pouco mais lá. Depois eu tomei o meu remédio. É, porque eu tenho que tomar, né? Porque senão não dá. Fui tomar meu remédio. Quando eu fui dormir, que eu já tinha ficado bastante tempo. Aí eu falei, bom, agora eu vou deitar, né? Já era uma e meia da manhã. Falei, a Ana já tá acordada. Quando eu chego lá, é uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Vou desmascarar essa peregrina que ela tem que parar de fazer isso. Quantas pessoas já foram de ralo por isso? Chegou lá, mais uma vez, a luz acesa na cara da mulher. A mulher roncando, dormindo com o celular do lado da... Em cima da cama, do ladinho dela, carregando. Chupa essa manga. Hum. Não pode fazer isso. Todo dia agora ela tá dormindo com o celular. Eu vou pegar ela na curva. Dormindo. A luz acesa. Eu que fui pagar a luz. Celular carregando assim do lado dela. Isso aqui ele explode. Essa peregrina não faz de ralo? Tá rindo, ó. Hum. E outra. A gente faz, mas não pode. Quanta gente já foi de ralo porque fica no celular ligado na tomada. Ela o dia todo, praticamente. A noite toda, no celular, agarrado na tomada. Fica ali no escuro. Eu já falei isso em vários vídeos. Ela fica no escuro. No celular e quer dormir com a luz na cara. O que que tem nessa cabeça? Aí, Ana Maria, fica no escuro. Eu nem enxergo a mulher. Eu falei, cadê Ana, gente? Quando eu olho aquela luz do celular e ela forçando a vista. E na hora de dormir, acende a luz e não apaga. Então eu armo com a luz ligada. E eu falo, gente, essa mulher tá acordada? Aí, ontem, eu ainda... Agora eu vou ter que olhar toda noite. Se essa mulher tá dormindo com a luz acesa na... Olha, não é brincadeira, não. Eu tava tão cansada, mano. Tão cansada. Sem pensar naquele roupeiro pra passar. Tô esperando o tempo melhorar um pouquinho, né? Só o Wilton é visto aqui de gatilho. Tirmou de fazer short ontem. Mara, me grava. Eu tava lá embaixo. Botando o Pedrinho pra correr um pouquinho no quintal. E a Aninha, né? Botei comida. Lá vamos o galinheiro. Tinha o galinheiro limpinho, sequei o galinheiro. Botei comida. Aí eles brincaram. Comeram, comeram, comeram. Depois que eles... O papo já tava assim, ó. Pularam pro meu colo e ficaram dormindo no meu colo. Tem que ver. Que graça. E é só um acostumado já. Pedrinho tá com as asinhas muito grandes. Né, Ana? Muito grande. Café da manhã. Tá o Itinerrissimara. Aqui, ó. Cara limpíssima pra vocês. Ontem nem deu pra pintar o cabelo. Não deu, menina. Eu tava muito cansada. Muito cansada. Só lavei, né? Só lavei, né? Que eu gosto de pintar com o cabelo limpo, né? Lavei, ó. Tá lisinho. Eu vou ver se eu faço vídeo... Vídeo usado da semana que eu tô usando. Menina. Menina. Eu tenho que fazer resenha pra vocês. Nossa, meu Deus. Tô, ó. Ó. Super espantada. Que hidratante aquele da Natura. Gente, eu tô de boca aberta. Eu tô acostumada a usar hidratante. Nossa, pessoal. Olha, eu não conhecia. Eu tô bobana. Nossa, Mara. Qualquer pessoa não é tão pobre. Pode... Stop. Não é assim também não. Né? Não se trata de ser pobre. Se trata... Eu tenho chaqueca. E eu queria comprar, mas eu não conseguia sentir o cheiro. Mas eu me desafiei. Fiz um sacrifício e comprei. Pra quem quiser saber, o Body Splash. Com aquele hidratante. Tava na promoção. R$65,00 os dois. Aí, tomei banho. Aí, Cris Oliveira, você falou... Pra que que serve o Body Splash? É um... É uma colônia bem gostosa. Que você... Dessa marca aí. Manga rosa. Com água de coco. Pra você ficar com aquele frescor. Você toma banho. Passa ele. Você fica com aquele frescor. Umaquela delícia pra dormir cheirosinha. Tanto o creme hidratante. Como o Body Splash. Maravilhosa. E outra, pessoal. Eu passei o hidratante. Olha. Tá deslizando, olha. Sabe que que é maciez? Falei... Gente... O Dário falou... Você vai gostar, Mara. Você não vai querer usar outro. Falei... Never, não. Eu gostei. Eu quero outros... Outra versão que eu tô de olho, né? Mas olha, maciez. Abafa o caso. Olha. Seu Carlos até se animou. Falei... Calma, stop. Fica quietinho. O joelho teu não tá muito legal. Você entendeu? Esse é o perfume. Olha, abafa o caso. O Dário usa, né? O Dário usa. O Dário falou... Mara, maravilhoso. Eu boto mesmo na geladeira. O Dário falou. Então, ó. Um bom domingo pra vocês. Muito, muito maravilhoso e abençoado. Né? Não acha dificuldade para nada. Se joga. Quando a gente quer se desafiar. Aprender. A fazer alguma coisa. Conquistar as coisas, tá bom? Bom domingo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Muito like, hein, tá? Hum? Pidona de like. Beijo, Marete. Até o próximo vídeo.